A greve de atores e roteiristas, na verdade as greves estão acontecendo em Hollywood e muita coisa está acontecendo nos bastidores, principalmente nos estúdios, os estúdios estão vendo as possibilidades do que eles vão fazer com os próximos lançamentos, porque atores não podem divulgar os filmes, não podem fazer entrevistas, não podem fazer campanhas, não podem divulgar nos salões sociais, não podem estar presentes em premieres, não podem fazer absolutamente nada, eles gastam, eles investiram milhões para fazer o filme e os atores não podem, porque isso é regra do sindicato e é isso, se respeita, assim, regra do sindicato você respeita se você quiser fazer parte dele, né? Não pode nem dar aquela tweetadinha, imagina a Margot Robbie vendo o Barbie explodindo e ela não pode nem dar aquela tweetadinha, retweet. Mas é por isso que ela fez 52 premieres antes da greve, né? Porque ela todo dia é uma premiere nova. Não, mas imagina ela hoje em dia vendo o sucesso real do filme e ela não pode dar um retweet. Não pode comemorar o bilhão. Mano, ela deve estar, sei lá, deve ter ido para o Caribe, sei lá, alguma coisa. Não, ela deve ter desligado o cérebro, não é possível, cara, porque deve ser um desespero você não poder falar nada. Não poder dar entrevista sobre isso, isso é o seu grande momento, mas isso faz parte e é isso, os grevistas estão certos em exigir suas coisas e essa é a regra. Eles precisam ser mais valorizados pelos estúdios e as exigências deles estão corretíssimas. Saindo dos grevistas aqui e indo para os estúdios, os estúdios estão pensando já em mudar o cronograma de alguns lançamentos futuros. Inclusive, eu falei isso aqui quando a greve explodiu, o que é que eu falei no Twitter ali, ó. Com a greve dos atores rolando, eles, e eles sem poderem promover filmes e séries, os estúdios e streamers têm duas saídas. Investir em marketing, né, que é fazer divulgação, fazer propaganda e isso eles podem fazer, tá, promover trailer, divulgar em vários lugares, porque não depende dos atores. São coisas já gravadas previamente, né. Desde que esses trailers todos já tenham sido gravados antes. Já tenham sido gravados anteriormente. Mas como são trailers de produções já filmadas, né, não tem, né, já foi feito antes, né, não tem jeito. O que não pode é, tipo, aparecer Margot Robbie dizendo assim, gente, muito obrigado pelo sucesso de Barbie aí no primeiro fim de semana. Não pode isso, não pode porque é agora, pontual, né, durante a greve. E aí tem duas saídas, investir em marketing, ou seja, ir lá no Rapadura Cash, divulgar aqui no canal e fazer uma divulgação de um lançamento de estreia nova. Ou adiar. Eu falo assim, eu acredito que Barbie e Oppenheimer já tiveram seus marketing bem feitos. O problema são os filmes do fim de julho e agosto, né. A gente tá falando ali do Mansão Mó Assombrada, que foi até estranho o que eles fizeram. Eles colocaram pessoas vestidas dos personagens... Manequins, eu sei lá. Estranho. Umas fotos, assim, foi estranhaço, sabe, que a Disney fez, porque eles não querem adiar e vai estrear agora, né. É, isso aí não, não, é porque tá muito isso aí, não tem como, né. Não tem como adiar, né. É. Agora esse aqui, o Besor Azul, esse aí é triste, porque, né, chega dia 11 aí nos cinemas de agosto. E já saíram as primeiras prévias, né, de... É, então as pessoas estão achando legal dia 10 de agosto. Não, 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 eles estão fazendo de prévias de... De bilheteria, né, tá muito baixo. Não do próprio filme, mas de bilheteria, né, previsões de bilheteria, prévias não, é previsões de bilheteria. E ele, aparentemente, ele vai ser a pior estreia da história da DC. Eu adiaria um cadinho, tá? Eu acho que não, porque, cara, eu sei também qual é o potencial desse filme. Não, 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 uns meses, não precisava ser... Só não lançar em agosto durante a greve, você pode lançar em agosto, em outubro, sei lá. Uma parada dessa, porque, Rogério, não ter o elenco, que é muito vocal, participando da promoção desse filme, é péssimo, cara. É péssimo. Porque é um filme que conversa muito com a comunidade latina e os latinos não podem falar sobre o filme, caramba. E a pobre da Bruna Marquezine. É, é demais isso aqui, né? Mas, poxa, ela já não pôde ser... Ela não pôde ser Supergirl lá no filme do Flash. Apesar que também não sei se isso foi tão ruim pra ela, não. Mas ela não foi a Supergirl logo no Flash por causa da pandemia. E aí, agora, ela não vai poder fazer publicidade desse filme, que seria um... Cara, é uma baita vitrine pra ela fazer a publicidade do filme, né? E tá lá em Premiere e tudo mais, as pessoas... Olha quem é essa menina, Bruna Marquezine. O Gran Turismo também está em agosto. Não sei... Gente, pra contar, tem a gente pra fazer propaganda, mas, de qualquer forma, não sei se precisa muito assistir. Porque o trailer já contou o filme inteiro. É, e a gente também tem o Caos Mutante aqui, o Tartaruganismo, né? São filmes aí de julho a agosto, finalzinho de julho e começo de agosto, que vão sofrer bastante por causa da falta de promoção. Ah, o desenho dá, né? O desenho dá. O Ron Mariz, até ele respondeu em algum momento aqui, ó. Adiar filme em menos de um mês, sério? E é um negócio que realmente adiar em cima da hora, assim, é muito difícil, exceto que você pense assim, olha, é a única forma. É o único jeito, sabe? E aí, o que é que aconteceu? A gente já tá vendo movimentações no mercado de alguns estúdios pensando nos adiamentos. Olha aqui, ó. Duna 2 deve ser adiado para 2024 e Aquaman também pode ganhar nova data. Filmes de final do ano da Warner. E eles já estão pensando que... E aquele pensamento de... A greve deve durar mais do que se imagina, não vai acabar tão rápido. E os elencos não podendo promover esses filmes desses tamanhos, é melhor adiar para o próximo ano. E aí é uma coisa que pode acontecer, né? E tem uma outra coisa, Júlias, é você ter um espaço de calendário gigantesco que você não vai conseguir cumprir. Aí você joga o filme para frente para você ter filme no calendário, né? Exatamente. Apesar que, se fosse eles lá lançavam Aquaman e esse Beetlejuice aí logo, porque... Beetlejuice? Blue Beast, cara. Esse besouro azul aí, porque, mano, convenhamos, cara, se livra logo dessa trávida. Duna, parte 2 e sequência do Épico de 2021, pode chegar um pouco mais tarde do cinema. Mas, caraca, o Villeneuve não dá certo, né? Porque o Duna 1 foi lançado no meio do período pandêmico ali e foi o maior problema para lançar. E cheio de restrição e tudo. E agora, por causa da greve, é outro problema aqui, né? De acordo com a revista Verrett, a Warner Bros. considera adiar o lançamento do filme para 2024 devido às paralisações causadas pela greve dos roteiristas e atores. Três fontes confirmaram as discussões ao veículo, mas nem a Warner, nem a Legendary, corresponsável pelo longa, se pronunciaram oficialmente. O filme, por enquanto, segue com a data para 2 de novembro de 2023. Não surpreendam-se, até Capitã Marvel, as Marvel, ser adiado também, tá? E, cara, conhecendo o Villeneuve, se esse filme for adiado, ele não vai querer adiar para começo do ano nem meio do ano. Vai adiar para o final do ano, porque ele sabe que não é um filme que dá tanta bilheteria assim. Ele sabe que é um filme que pode dar uma bilheteria que vai se pagar e tudo mais, mas não é coisa de bilhão, não é, principalmente porque é uma parte 2. E ele visa, o que Villeneuve visa, se chama Oscar. Então ele vai jogar para o final do ano, ele não vai querer fazer no começo do ano. É, no caso de Aquaman especificamente... Aquaman não, Aquaman é... Aquaman é... É só para preencher data, eu acho. É mais complicado porque o Hollywood Reporter noticiou que o filme sofreu uma série de interferências da Warner Bros. nos bastidores para evitar uma decepção nos cinemas. Entre as mudanças estão a presença de dois Batmans no filme e as várias refilmagens para ter a história do longa. Isso não dá certo, gente. É, porque a gente já viu que ter um Batman na história ajudou pra caramba o Flash, né? Histórico recente não ajudou. Mexer no filme, assim, drasticamente não ajuda a dar um retorno de bilheteria. Então pode ser que o filme seja adiado também. Ainda cabe dentro dos planos da DC, porque o primeiro filme da nova DC só sai em 2025, né? Que é o Superman Legacy, né? Apesar de que em 2024 a gente vai ter duas séries, né? O Creature Commandos e o da Amanda Waller. Mas você coloca, sei lá, para o segundo semestre ali. Mas não é cinema, né? Não é cinema. Não tem filme. Então eu acho que... É que... Eu acho que eles vão adiar, sim, cara. Para o meio do ano, talvez para julho e... Não deu muito certo, né? Não ter o protagonista não falando sobre o filme que é o Ezra Miller, né? Ele não pôde viajar, não fez entrevista, não viajou, não fez junkets, não participou de promoções. Ele era para estar em tudo. E isso, cara, marketing ajuda, gente. Marketing... O seu produto não faz sucesso se não tiver marketing. Não tem jeito. E se um produto que não tem marketing fizer sucesso, é casualidade. Foi a obra do acaso fez com que aquele filmezinho pequeno que ninguém está falando, não sei o que, ele explodisse. E aí... E nem sempre qualidade, tá? Porque tem filmes bem pequenininhos que são maravilhosos, incríveis e que não fazem sucesso. Tem, por exemplo, aqueles clássicos tipo A Bruxa de Blair ou A Atividade Paranormal. São filmes pequenos lançados no circuito pequeno que começou a boca a boca, boca a boca, boca a boca. O estúdio foi... Marketing. Socou lá 30, 40 milhões de marketing e todo mundo... Aí foi para o mundo inteiro. Cara, não tem jeito. É investimento. Investimento em marketing. É isso que funciona para as pessoas falarem, né? Como é que você quer que a pessoa assista o seu filme se você nem sabe que vai estrear? Tem muita gente que quando chegou um flash... flash da vida nos cinemas, caraca, nem sabia que esse filme ia ser lançado. Para você ver, né? Parece bobeira, né? Mas essa história... A gente está na nossa bolha, né? Essa história das primeiras, cara, elas fazem uma baita diferença para alertar outras pessoas que não são tão ligadas no meio, assim, que nem a gente, por exemplo, que o filme existe. Então o cara vê uma propaganda ali, pô, vê uma matéria no Fantástico, sabe? Essas coisas que... Uma entrevista e tal, cara, você perder tudo isso, o filme fica meio invisível para o público, sabe? E aí fica só no marketing. Eu acho que a animação, por exemplo, do Tata da Ninja é mais fácil de fazer, porque não depende tanto do público e tudo, né? Aliás, do público não, não depende tanto do elenco e tudo mais, né? Mas, poxa, um live action, eu acho que é bem complicado. Eu acho que todos esses filmes que a gente falou aqui, eles têm sérios problemas para engajar se não tiver o elenco para fazer marketing, tanto em redes sociais quanto em... Sabe? Sabe aquele reelzinho de 15 segundos, tal, que um ator faz ali, uma brincadeirinha, uma coisa que... Cara, você não pode fazer nada disso. Atrapalha demais, demais o marketing. O próprio Tom Cruise, lembra que saiu a notícia de que o Tom Cruise, ele pediu ao sindicato dos atores, né? Para permitir que os atores que estão em filmes que vão ser lançados durante a greve, que eles pudessem promover. Porque ele... O Tom Cruise, ele defende também muitos estúdios, né? Ele está... É um produtor, né? Ele é produtor, né? Então, ele está do outro lado também das negociações, né? Ele é o que negocia com os atores, com o sindicato para chegar ao... É, ele só faz filme dele ultimamente. Ele é produtor, né? Basicamente, hoje em dia. E aí, ele pediu para colocar essa regra e os sindicatos falaram assim, ó, tá aqui... Claro que não, porque a ideia da greve é exatamente atrapalhar, né? É paralisar. É ser conveniente. É mexer no bolso, né? Aliás, já que a gente está falando de greve nesse vídeo, acho que é importante a gente dizer que o pessoal lá do sindicato dos atores, só que lá da Inglaterra, eles se juntaram lá para dizer o seguinte, olha, não fiquem achando que vocês vão vir aqui e furar a regra, furar o sindicato do segue aqui não, viu? Porque a galera pensou, ah, beleza, vamos pegar atores britânicos, então, para fazer nossas séries, nossos filmes. E os caras disseram, aqui não. Aqui não vai... Aqui vocês não vão fazer isso, não. É que o segue, ele não tem poder para interferir... Não tem, mas só... As regras lá na Inglaterra, no Reino Unido especificamente, elas são muito contra as... As políticas sindicais, né? E aí, eles não interferem. Não interferem. A greve do segue não interfere lá. Mas só que os atores do sindicato de lá já disseram que não vão entrar nessa onda, não. Você viu que tem... Procura aí para colocar na... Tem um videozinho do piquete lá, que tem até o Brian Cox. O Brian Cox aí, né? É. Está lá em Londres fazendo o seu piquete, porque ele também faz parte do SEG, né? Ele faz parte do sindicato dos atores de Hollywood, mesmo fazendo parte do sindicato lá na Inglaterra, né? Exato. E aí, porque a ideia era o seguinte, ah, os atores britânicos são muito famosos, então vamos fazer com eles e aí a gente quebra, fura a greve, né? Só que eles já disseram que não, a gente não vai corroborar com isso não. A gente está aqui, eles não pararam, mas eles estão de acordo com o SEG. Então, assim, é apoiando o SEG. E aí, a galera está aí, ó. E é um bando de gente famosíssima. É, e tem um negócio importante que eu vi diversas pessoas que, cara, não entendam esse negócio dos residuais, das greves, não sei o quê. O que é que eles estão pedindo, né? Eles não querem que use inteligência artificial, o pessoal acha que é só isso. Tem muita coisa relacionada, tem coisa relacionada a plano de saúde, por exemplo, de você, o seu plano de saúde não dá acesso a determinadas coisas, às vezes é muito complicado nesse sentido, né? Relacionado à saúde. E tem um ponto que é importante, é que os atores, eles negociaram muitos anos atrás, através de uma greve, que os filmes que passassem na TV, eles ganhavam uma porcentagem. Porque o filme dê audiência, tem muitos comerciais, e aí você ganhava um residual, que eles chamam, né? Um royalties, pela exibição. E era essa a negociação que tinha para reexibições. Chegou o stream e não houve negociação. Então, os filmes deixaram de serem exibidos nas TVs, porque ninguém está vendo TV direito, na TV aberta, TV a cabo, que seja, ela só cai, né? O número, o stream, inclusive, já passou a TV aberta e a TV fechada nos Estados Unidos. É a ferramenta que as pessoas mais, a mídia que as pessoas mais assistem é através de stream nos Estados Unidos. E aí, eles querem negociar que o fato de um filme antigo, ele fazer sucesso numa Netflix, na vida, no Antibio Max, eles deveriam receber um residual como o da TV. Nada mais justo, né? Porque quando você faz um filme, não é tipo assim, não é como eu fiz essa caneca aqui, e aí você comprou, toma, é seu. Pronto, acabou o fim. Se ele é reexibido, tem a sua imagem, tem o seu trabalho ali, tem tudo ali. Então, se ele está ganhando dinheiro com aquela exibição, seja com assinantes, seja onde for, quem trabalhou tem que receber minimamente o residual, né? E é por isso que se fala que nem um autor de livro, né? O autor de livro, ele não ganha dinheiro com um livro. O autor de livro, ele ganha dinheiro porque ele fez 32 livros e todos estão sendo vendidos, e aí ele vai ganhando um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali e ele consegue se sustentar, entendeu? Quer um exemplo que eu acho que é perfeito para isso? É a publicidade. Você tem um Guaraná e aí ele faz um comercial e aí tem os atores e aí todo mundo ganha dinheiro, a produção toda ganha dinheiro. Ele passa durante um período e depois ele para de passar. Por quê? Porque esse é um período combinado de contrato. Se essa propaganda, pode reparar que essas propagandas dificilmente elas voltam, por mais brilhante que elas sejam. Por quê? Porque senão você vai ter que pagar todo mundo de novo. E aí, para eles, é mais interessante criar novos comerciais do que simplesmente pagar o comercial antigo. Existem figurinhas carimbadas. Lembra? Antigamente a gente tinha o carinha da Bombril, né? Ele ganhava toda... Os carequinhos, não sei o quê. Eram propagandas novas, né? Então eram coisas novas. Não era a mesma de sempre, sabe? Exato. E até mesmo, por exemplo, quando a Parmalat refez o comercial das crianças e repassou, né? Passou de novo. Pagou de novo aquelas crianças, todo mundo de novo. Pagou a agência, pagou todo mundo de novo. Porque aquele conteúdo não é da marca. Ele é da marca durante um período. Depois disso, ele reverte. A não ser que exista um contrato que vim para querer... Quando você assina publicidade, é o direito de imagem de você relacionar a sua imagem com a marca especificamente por um período, né? E como era antigamente com DVD e com a televisão e não visava o streaming, então as pessoas passaram a receber um pedacinho muito pequeno de quando ela é vendida para um streaming, por exemplo, entendeu? Mas e durante todo o tempo que ele está passando lá e... Eles tiveram várias negociações. Cara, você só... No sindicato... A gente está falando especificamente do sindicato de roteiristas e atores e tudo mais. Eles só conseguem as coisas na greve. Fazendo greve e mostrando assim, cara, a gente precisa, a gente tem que receber. Foi aquela greve lá dos anos 80 por causa do VHS, né? Começaram a venda de home video. E aí eles falaram assim, a gente tem direito de receber. Porque se a gente... É o nosso filme e ele está sendo exibido. As pessoas estão comprando, a gente tem que receber uma porcentagem. E aí esse direito foi estendido para as outras de home video, né? Para DVD, para Blu-ray. E depois tiveram atualizações também. E aí chegou no streaming e não teve essa negociação. Aí teve que estar tendo que ter a greve para as pessoas receberem, né? Então são muitos assuntos aí, né? E assim, né? Obviamente que tiveram várias negociações antes de entrar em greve. A greve, ela é um instrumento só. Tipo assim, se ninguém quer ouvir o que você tem que dizer... É um estopim, né? Você vai usar o que você tem. Você vai parar. É, tipo eles pedem... Ah, a gente quer 8% de residuais. E aí o estúdio fala assim, eu dou 2. Aí ele fala assim, cara, não é justo. Vamos entrar em greve aí, porque... E as negociações, elas são naturais, elas acontecem. E aí não chegar nem de um lado nem de outro. Então muitas vezes o sindicato vem com um valor muito alto. Aí a indústria vem com um valor mais baixo. E eles vão negociando até chegar num valor que seja bom para todo mundo. Que não seja nem necessariamente aquele mais alto nem aquele mais baixo. No caso da indústria, neste... No caso dos roteiristas e dos atores, existiram cláusulas que simplesmente a indústria falou. Não quero nem ver isso aí. Então assim, é difícil. Como é que você vai continuar trabalhando, sendo que várias das cláusulas que são importantes, que é principalmente a questão dos residuais e a questão da inteligência artificial, que tipo, os caras falaram. Não, não, simplesmente não tem negociação. Não, que é isso. Tem que ter negociação, cara. Tem que ter negociação para tudo. Alguém vai dar o braço a torcer, né? Em algum momento aí. É um verdadeiro braço de ferro. Porque a indústria falando que não precisa de vocês. e os sindicatos falando. Tá bom, vamos ver o que vocês vão fazer sem a gente, então. Exatamente. E aí, enquanto isso, vai tudo parado, né? Exatamente. Falamos aí em diversos assuntos, hein? Adiamentos, possíveis adiamentos. Não se surpreenda. Se você ver algum desses filmes grandes sendo adiados aí, a greve deve durar mais do que se espera, tá? A gente pensava que ia resolver nesse mês de julho. E tá brabo. Tá brabo, assim, sabe? Não é difícil. Eu vi as atas... Depois a gente pode até fazer um vídeo disso. Eu vi as atas de discussões de... É um negócio absurdo. A maioria das coisas que os sindicatos estão pedindo tem escrito assim, rejeitado, 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 rejeitado. Vai ser difícil. E o pior é que nada de rodadas de negociação, né? Isso que deixa depois da greve, né? Parece que realmente ninguém quer tirar o pé. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos aguardar. Se inscreve aí no nosso canal e clica o sininho pra ser notificado cada vez de novo que a gente tá trazendo novidades aqui. Tudo que acontecer, a gente fala pra vocês. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.